Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do ROMA9GAMER na loja da PUBG. Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Olá galera, beleza isso aí? Romanova aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Antes de começar o vídeo, vou explicar o contexto do vídeo, né? Que eu tava jogando solo na Europa e aí resolvi jogar um duo aleatório, o chat pediu. E cara, duo aleatório é uma surpresa a cada curva, né cara? Então vem comigo pro vídeo, duas playzinhas aí, uma não deu tão bem, mas a outra deu bom no final. Beleza? Vem comigo, assista o vídeo, deixa o like, se inscreva no time do Ciro e vem comigo. Meu Deus do céu, cara. Vem comigo, assista o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Caralho, ligueira mesmo o time? Por 30 segundos, é aquilo que eu falo. Jogador de DVD, maluco. É mole fazer. Não sou pro nada, porra. Eu sou pro em mastigar, brother. Eu sou como horrorista. O cara tomou um A-2 na boca e não morreu, mano. Falar sério. E aí, hardware, pelo follow, cara. É claro que ia vender igual água, porra. Camisa do Vasco da colina? Ahn, fala do Vasco. Fala do Vasco. Mas poderia ter também esses timinhos assim, tipo... Pô, Flamengo. Podia ter esses timinhos assim, tá ligado? Luminense, porra. Corinthians, tá ligado? Esse time pequeno aí. Mas o Vasco tinha que ter. Calma, rapaziada. Sacanagem, brincadeira. Pode apagar o que vocês estão escrevendo aí. Fica tranquilo, tô brincando. Podia ter dos clubes europeus, né, rapaziadinha? Calma. Não precisa escrever nada, não. Calma. Eu só tô entrando na mente de vocês, tá vendo? Eu tenho esse dom. Entrando na mente de vocês. Tá pegando o fogo? Pega o fogo, bicho. Pegou fogo, bicho. Tá pegando o fogo, bicho. Caralho, esbacapuliu com o dedo aqui, mano. Vai voar cocô aqui, ó. Cocôzinho voando. 3, 2, 1. Caralho, travou meu jogo. Ah, meu jogo travou. Caralho, que merda, brother. Valeu, power. Tamo junto. Tamo junto aqui, né? Vamo, vamo sim. Um de vida, um de vida. Boa. Eu toquei no drop mesmo, vem alguém. Tô que sabe. Só vai. É, caiu o carro atrás. Oh, tu faz live, não faz, mano? Faz, pô Ah, tô ligado, mano Tô fazendo agora também Ah, tá, beleza Cara, que desce, cara Boa Não escutei esse moleque, não Roubamos, maluco Latraco Atraco Valeu, Lima Obrigado pelo follow, meu jovem Qual vai, maluco? Tá merendado já, merendou os meninos tudo aqui 15x dá não, quero isso não Só vai, maluco Comunicação reduzida Comunicação reduzida E dá-lhe, bá, lhe, bá, lhe, dá-lhe, bá, lhe, bá Caralho, que bote desgraçado Poderia ter me matado, me ferido de verdade A doa aleatório Resolvi hoje fazer a doa aleatório Voltando a mulher cada maneira Tá indo bem, tá indo certo, tá funcionando ? Mandar-lhe, tá funcionando Masime-lhe, tá funcionando Ă No lap 씨 É zero poder defensive แ tuir thinking Dentro Gotom Quét beijos Deje Nikola Caramba, o moleque quase me matou Caramba, o moleque ou a camada Tem cara aqui Esses caras vão subir aqui, manico Vai ter cara aqui, com certeza Ou não, se pá, né Boa É um bot, aquele cara ali Não é nada Vou te mostrar por hoje